Fala, guys, tranquilo, quem quiser é com mais um vídeo e hoje, né, estamos aqui trazendo a tier list de Eversoul, né, pra quem não sabe, a Eversoul acabou de lançar e não temos, né, uma, de fato, a tier list perfeita, mas a galera já analisou os bonecos, o que fazem cada boneco aqui, ó, tem as skills e, né, fizeram uma tier list baseado no conhecimento do boneco, né, ah, esse boneco faz isso, então esse boneco provavelmente é tal coisa, tal coisa, e por aí vai, né, os viciados, né, porque já tem um dia com um dia muito viciado já sabe aí muita coisa, então vamos lá, né, aqui tá a tier list pra vocês verem, né, aqui tá os personagens, visual, né, aí você vai ver se você pegou, teve só teu azar, eu, né, eu tô no meio do meu re-roll, eu parei, eu peguei essa mulher aqui, né, eu também peguei essa chifrudinha aqui, cara, né, aparentemente nessa tier list não só tem bonecos extremamente raros, tem uns bonecos mais comuns, né, a raridade mais de boazinha aqui também, né, porque o que eu saiba, essa do chifrinho aqui que eu peguei, ela não é nem a raridade alta, né, ela é raridade baixa, e ela tá no topo aqui, tier zero, eu peguei dois, então provavelmente eu vou ficar, muita gente vai querer essa mulher do toque de midas, ficar dando em área, vamos dar uma analisada aqui agora em boneco por boneco, ó, a Rebeca aqui, a Rebeca, se eu passar pro lado aqui, vai, pronto, beleza, opa, aqui, ó, pronto, Rebeca, opa, ué, me perdi, por que eu fui pra Adriane? vamos lá, Rebeca, dá dano no inimigo próximo e queima, ó, Deus, emis de tunir no mais próximo, né, o inimigo mais próximo dela toma dano, e ela dá poison e diminui a recuperação do HP, a ultimate dela, a main dela dá dano em inimigos que estão em alguma área, aí deve ter a área específica do dano que ela dá, e aqui tem um adicional effect aumenta o aliado mais longe, né speed e ataque oi? e aumenta o dano que o inimigo toma é, é isso aí, eu não tô doido não, é isso aí aumenta o dano que o inimigo toma e aumenta a speed e o ataque do aliado mais longe é, se eu tiver errado eu sou maluco aqui tem a Eruxa sim, né, e lembrando galera pra quem for iniciante aqui eu também tenho uma dica muito boa pra você evitar no seu re-roll aí, né do jogo, porque tem alguns personagens que você vai ganhar gratuitamente então vamos lá a Mephistopheles você vai ganhar em 7 dias então não precisa sumar lá nela a Sirha você vai ganhar no Eden Bootcamp a Mika e a Chloe você vai ganhar no 2-28 então e a primeira compra você ganha a Thalia então esses personagens aí você necessariamente não precisa sumonar se você for free-to-play a Thalia você pode vamos voltar agora eita, tem essa mulher não li ela, não li ela, não li ela é, a Eruxa dá dano no inimigo mais próximo inflect electrocution no caso deixa o cara ah né aí dá agora no mais próximo de novo e dá electrocution ué a ultimate e a main dela tá igual eu acho que vacilaram e aqui né efeito adicional electrocution stun e mana recovery né eu não preciso nem traduzir o que é mana recovery né é claramente recovery de mana vamos lá aqui a gente tem agora a Prim deals damage to a small area near enemy split stun dando pequena área perto do inimigo lá stun tá ligado aqui é a ultimate da Prim a main dela aumenta o HP de geral e remove dois debuffs então essa aqui deve ser suporte a Prim deve ser suporte né ela dá um daninho deve ser um pouco pequeno dano uma área pequena mas o parado é que ela dá stun e na main dela aqui ela recupera HP remove debuff acho que isso aqui deve ser meta pra caralho aqui tem o dano adicional mais HP recuperação e dano ataque power buff aliados próximos chance dos aliados não tomarem critical hit muito defensivo muito bom tá ligado com suporte defensivo Prim é uma boa suporte aparentemente né vamos ver depois da tier list aí pra ver se é Petra a Petra absorve aqui ó absorve HP igual a porcentagem de todos os inimigos do HP máximo foda-se é assim que tá tô traduzindo remove dois buffs bem absorve HP igual a porcentagem de todos os inimigos em uma área então ela é a Life Steals no caso ela fica se recuperando é ruim de matar e aqui eu adiciono o efeito Imprison Enemy e Lanturn caralho joga prende o inimigo numa lanterna e o o target toma 30% do dano da Petra e ela ganha buff de defesa pra ela mesma aí a minha a Nini peguei ela dá dano numa área e dá silence ó silêncio silêncio aqui ó aqui ó o Neymar ó deals damage to enemies em área inflicts burning cold conditions pode ficar queimado e com frio caralho ela deixa você queimado e com frio adicionar effect reduce mag res silence continuous mana regenerate eu acho que ela é meta hein mano olha só silencia o cara dá foguinho no cara deixa o cara com frio e ainda dá redução de de magic resistance no caso eu vou fazer um time com ela eu posso fazer um time mago né sem dano físico focando em dano mágico ela deve ser picas tá ligado da hora vamo lá agora a gente tem a Jaqueline Jaqueline é um robô né Jaqueline ultimate moves rare of enemies lowest HP o que é rare deve ser o que moves rare of deve ser fica atrás próximo do inimigo com menor HP ela pula pra lá né dá dano em todo mundo que tá próximo do bicho e o dobro do dano se o targetado for movement aí é tipo se o cara que for selecionado estiver em movimento ou ser movimento é uma classe no jogo independente tá aí era counter de galera que tá em movement ou seja movement né main dá dano no inimigo mais próximo e dá sangrar adicional effect dá stun no inimigo mais longe fica invisível aí ó iayami iayami deals damage to nearest end makes them bleed é deixa sangrando aí ó ela deixa sangrando no inimigo mais próximo dá dano em área agora ah não agora é eu e bleed effect deixa geral sangrando que é em quem tá no range da skill né é dano em área isso aqui agora adicional effect prende inimigo ela junta inimigo bind né bind junta inimigos próximos deixa sangrando dano em área em área em área não dano por segundo em área e charma o inimigo com o maior ataque no caso ela deve mostrar os seios aí pro cara com maior dano deve ser isso que ela faz tá ligado aí o cara fica apaixonado por ela o gado aí se for gado se for mulher eu acho que talvez não funcione brincadeira aí deve ser isso aí a jogada dela aqui a gente tem a Adriane Adriane ela dá dano no inimigo com o maior ataque e joga o cara pro ar foda-se vai pro ar aqui a gente tem main create this explosion around you recobrem alice e hp nerb interessante ela cria uma explosão perto dela que cura hp é meio suporte né aqui a gente tem adicional effect estuna e puxa o inimigo mais longe tipo blitz create castle rack não sei o que é isso hp e deal damage with more enemies foda-se tá aí ó boneco interessante parece que é bom deve ser um boneco com função mais de tanque barra suporte demônio e anjo são os MAs desse jogo entendi e a Rebeca acabou? é o início de novo? é acabou ou tem mais? ah tem mais tem mais agora a gente vai pra Aira Aira é um personagem que vai dar dano baseado no ataque e hp máximo e recupera um pouco do hp é um bruiser né aqui a gente tem o main dela que vai dar dano e stunar o inimigo se tiver mais que 50 hp dá mais dano menos de menos de e dá menos recuperação do hp no caso né ela deixa o cara com a recuperação do hp pela metade isso é bom né pra matar se o cara tiver suporte adicionar o efec hp recovery aumenta o seu recupera hp dá adicional dano reduz a defesa de um inimigo resistência e mágica resistência ela é bruiser pra caralho e dá death break interessante cara essa personagem aqui a Aira é a primeira que eu vi no jogo que dá death break vamos lá Katerine AOE ADP recovery ao aliens gain shield né o que é AOE ADP recovery recupera hp em área tá ligado Katerine todos os aliados ganham escudo proporcional a ou percentual do hp massa gives nerby allies a shield proporcional to ok dá um shield proporcional ao percento do hp máximo dela eu acho se não for dela é dos caras aí devia especificar de fato gives nerby allies a shield proporcional to percento of max HP de quem? dela ou dos aliados? é? o jogo devia ter especificado isso vamos lá adicionar effect AOE death buff um buff de defesa em área ela dá invencibilidade né ela reza pra invencibilidade e hp recovery pra geral e damage has buff é é e também tem isso caralho mano esse boneco aqui é é muito pica pô what the fuck que boneco bom não é? essa Katerine aqui tem muita coisa agora a Chloe dá dano em uma área pequena e dá knockdown knockdown é quando você derruba o cara então não sei como vai ser o knockdown nesse jogo mas provavelmente o cara vai ficar no chão aí na main ela taunt né no caso o cara vai ser obrigado a bater nela e ela fica imune a status elements o que é isso? ela fica imune a debuffs no knockdown também ela não toma knockdown e aumenta a defesa ela fica muito no caso quase invencível só que toma dano adicional effect levanta o próximo knock up e nearest que é? knock up no caso ela levanta o cara na porrada ou é o aliado? não entendi faltou especificação bufa a própria resistência quando ela ta com o HP baixo aumenta a recuperação do HP uma vez na batalha estuna e knock knock pra quem não sabe né? knock knock né é é isso agora a gente tem a sherry bêbada dá dano em uma área na frente dela e deixa queimando dá dano em uma área pequena e deixa e deixa queimando é a queima né? ela queima muito adicional effect Dilsa agora ela dá um adicional dano adicional pra quem ta queimado ataque buff e perde buff de defesa e... cara ela deve dar muito dano ela ganha ataque buff mas ela perde defesa e evasão interessante Clire dá dano no inimigo proporcional à defesa o poder da defesa um dano numa área pequena pequena around o inimigo o que é isso? dano numa área pequena around around é quando como é que eu posso caralho traduzir around vei around em área né? tipo um dano numa área pequena no contorno ao redor ao redor do inimigo estuna mas é estuna geral se for é roubado ou se for só ele é meio ataque defesa power buff caralho power buff nunca vi um power buff será que é um buff acima do buff? e se tiver under revelation of light aumenta a recuperação HP o que é revelation of light deve ser alguma skill dela né? provavelmente adicional effect estuna o inimigo mais próximo buff mechanics e se atacada ganha escudo então essa aqui deve ser extremamente tank e bruiser tá ligado? no caso clara que ela bate com a defesa né? é deve ser roubada a clara vamos ler a clara todos os aliados HP recovery e o ganha efeito de HP recovery contínuos não sei qual a diferença mas aparentemente tem ela recupera o HP e o cara ainda ganha o efeito né? os status de HP recuperante aqui a gente tem a HP recupera pra geral de novo e a mesma coisa a ultimate e a main é quase a mesma coisa aparentemente aqui porra mesma coisa e efeito adicional estuna empurra empurra o cara porque nesse jogo né? você pô tem como empurrar derrubar buff o ataque e todos os aliados ganham death buff agora a Dora Dora Aventureira dá dano numa área estuna inimigos então está em área adicional damage e dá mais dano quando ela tá com 30% de HP pra baixo no caso interessante né? é um boneco que é tipo um tem que ficar com o HP baixo pra estourar mesmo dá dano no inimigo da frente dano adicional quando o HP dela tá menos de 50% mais stun então aparentemente ela só joga quando apanha joga ela em campo bota ela pra apanhar pra ver o que acontece ela ganha buffs baseado em adicional effect buffs baseado em low HP né? HP baixo ignora a defesa e aumenta o critical damage e critical chance caralho esse personagem deve ser chatão né mano? acho que pra PVE deve ser massa PVP eu não sei se vai rodar porque pode acabar morrendo muito rápido Dora masoquista confirmada sim Dora a masoquista aqui a gente tem a Flynn dá dano num target e numa área dá dano num personagem na área próxima a ele e estuna geral dá dano em inimigos numa área normal ué dano ó deal damage to enemies e na área ok entendi dá dano nos inimigos e numa área próxima e os normal ataques dela tem chance de explodir tipo a Jinx adicional effect deals damage to force então adicional effect ela dá dano no inimigo mais longe ai eu não entendi pull double damage with buff né parece que tipo ela puxa pega um double damage com buff e escala dano vai entender puro DPS sei lá tem que ver em ação tá ligado? raro voa pra cima de você você com uma adaga dá dano nos inimigos ao redor se não tiver ninguém é o dobro de dano entendi ela aparentemente é uma assassina se o cara tiver sozinho dá muito dano se ele tiver com gente vai pegar em área e dá um pouquinho menos de dano a main dela estuda no inimigo mais próximo adicional effect dá mais dano quando o cara tá sangrando ataque buff se ela estiver em campo em área não entendi tá ligado? se ela estiver em grupo no caso todo mundo junto vamos ver a jade agora né dá dano em todo mundo essa jade aqui né aqui tem o toque de midas né parece vamos ver dá dano em todo mundo estuna caralho todo mundo estuna em área né aumenta skill active re aumenta a barra ativar skill em 50% em todos os aliados depois disso isso aqui é roubado isso aqui eu acho que é o mais roubado do jogo tá só em ler isso aqui eu sinto que isso aqui é o mais roubado que tem a main dá dano no inimigo mais longe 30% de chance de adicional dano ataque pau jade é para limpar o pve geral tá falando no caso jade é a melhor personagem para o pve adicional effect charme effect todos os aliados tem skill activate rate mais em 20% caralho então ela é como se fosse a estimulante ela faz com que geral né geral consiga ter a skill ativada ok ela é ativa as skills por isso que ela deve ser boa no pve mas eu acho que pvp também né aqui ó a linze dá dano a linze você vai ver ela no tutorial né dá dano no inimigo com maior ataque estuna no inimigo se tiver 10 stacks of trance e dá mais dano e dá adicional damage o que é stacks of trance não sei bem dá dano no inimigo com maior ataque dano adicional com 10 stacks trance também igual só que não estuna aparentemente adicional effect taunta mechanic tied to evasion buff what the fuck taunt né ela chama atenção do mechanic tied pra ter evasão buff e accuracy debuff ué mais trance igual crit damage foda-se meu irmão se eu tiver entendendo o que eu leio ali eu sou maluco fistolopheles essa aqui vão dar gratuito não vou nem ler se quiser se quiser ler né ta ai ó caralho me perdi ta ai ó vou contar até 5 1,2,3,4,5 pronto quem da gratuito ai eu não vou nem ler mica mica dá gratuito? eu não sei dá dano em todo mundo se a sirra tiver no time dá mais dano e estuna caralho então a mica é dupla da sirra será que é a dupla de cantor? olha ai ó ta com guitarra a outra deve ser cantando dá dano e os damage do radios em front cara eu já falei que radios é uma parada que eu não sei direito o que é mas ta ai né e da mais dano se a sirra tiver com ela ataque power debuff não ataque pau debuff sirra e a sirra da mais dano e se ela tiver com a sirra ela ganha ataque e defesa buff da hora e agora a Miriam a Miriam dá dano em inimigos numa linha reta e ganha 2 stacks de magic bullet amém consome os magic bullets pra dar dano proporcional aos stacks que o máximo é até 7 adicionar effect stack bullets insta crit skill caralho insta crit e cresce ataque power with buffs então ela aumenta o poder do ataque dela com os buffs ok vamos pra Nia caralho ta ficando grande esse vídeo viu naia naia dá dano no target com maior com maior dano 50% de chance se bota ele a mimi main dá dano no inimigo com maior ataque pau e if ele tiver dormindo absorve hp se ele tiver dormindo então a parada é usar ultimate e depois usar main aparentemente adicionar effects deixa os inimigos drowsy drowsy leva o cara a dormir pra quem não sabe drowsy é sonolento e sleep é dormindo então ela deixa a galera sonolenta e eles podem chegar a dormir né ela tem AOI sleep então dá sleep em área e dano na passiva effect doideira cara é a dormes né agora se o cara tiver dormindo e o cara apanhar o cara acorda fica a dúvida nicole inflicts large eu e damage to area ok dano grandão em área large então tá especificando que o dano é bem né ou a área é muito grande ou aparentemente o dano é grandão feather brand more damage if affected feather brand o que é não sei porém dá mais dano se tiver em efeito bem dá dano no inimigo mais próximo feather brand mais dano se tiver feather brand deve ser uma parada que ela recebe um buff dela mesmo né feather brand reduz a evasão e aumenta a penetração de defesa em 30% não pode errar skill muito bom anti esquiva ela da hora isso é interessante é um boneco específico né agora vamos pro René René é o primeiro homem não é homem não essa porra se for tô maluco dá dano no no target deals damage to near no target mais próximo né no alvo mais próximo aí depois knockback joga ele pra trás e dá mais dano se tiver de gear up que deve ser o que ela ou um buff alto dela né main dá dano no inimigo empurra ele pra trás adicional dano porra igual né mano adicional effect gear up dá mais dano extra ela ganha buff de velocidade e quando ela tá com esse raste né que é velocidade buff ela ganha ataque e evasão buff caralho então a René é counterada pela Nicole já vi logo agora a gente acirrar todo mundo ganha hp recovery se a mika tiver em campo ah a cirra é a duo da mika né entendi a mika e a cirra se quem pegar a mika e a cirra só pode jogar se botar os dois em campo main hp recovery alice with 3 metros continua hp recovery mika with buff no caso ela recupera todo mundo o tempo todo ela recupera hp recupera hp ela também dá silence ela dá hp recovery como eu falei adicional effects e se a mika tiver em campo ataque death buff sony sony dá dano proporcional a defesa e tira todo o buff dos inimigos isso é muito roubado né a gente viu quantos personagens se buffam se ela tira todos os buff de geral ela quebra muito aí o ritmo da galera dá dano baseado na defesa em área e remove debuffs de novo na main então duas vezes ela remove debuffs em área e bate baseado em defesa deve ser bem forte esse boneco eita ela derruba o cara knockdown né ela ganha escudo remove buffs e aumenta a quantidade de hp recuperação effects perfeito tá ali agora tá ali aumenta o dano e derruba todos os inimigos e garante hp e mana recovery pra um aliado dispel one debuff effects ao alice hp limpa todo mundo de um debuff tá ligado e aumenta hp e mana isso é da hora dispel em área né mano eu acho que é o primeiro personagem que limpa todo mundo em área pelo menos no caso um debuff né adicionar effects da shield né pra um aliado mais longe death buff aqui o área debuff mano quando é negativo provavelmente é pro inimigo né então ela da cc debuff no inimigo ela da ataque e death buff pra geral agora a gente tem viviene viviene né do tutorial sumona o tornado que dá dano em área wind blade se ela tiver com wind blade dá mais dano por stack a main dela dá dano ao inimigo numa linha reta e causa wind blade crit chase up 5% é é isso ela usa a main aparentemente aqui ela tem que usar a main primeiro e depois a ultimate sei lá tem o moleque que é o contrário né adicionar effect eo e raste né dá raste em área pra galera single single alley wind shield o que é o wind shield é um escudo que só funciona contra o elemento wind increase on mana regain ok aumenta a própria mana regain pronto é isso aí rapaziada então foi longo mas acabou quem quiser ter acesso a isso aqui é só entrar no meu discord e ir em lobby que vai ter tá aqui o link do discord vai estar na descrição valeu tamo junto espero ter ajudado vocês aí a selecionar o seu time valeu